Vamos pra mais um vídeo de respondendo comentários aqui no canal. Então, galera, separou comentários, eu vou responder agora a pergunta de vocês aqui nesse mesmo vídeo, beleza, pessoal? Mas antes, um recadinho pra vocês. Quer aprimorar seus conhecimentos em nutrição e saúde? E aprender temas como nutrição básica, macronutrientes, cada uma das vitaminas e minerais, hipertrofia, emagrecimento, fitoterapia, exames laboratoriais, suplementos alimentares, bioquímica, entre vários outros. A plataforma SciNutri reúne cursos completos e vários materiais de apoio em um lugar só. A cada semana, novos vídeos de cursos, análise de novos artigos científicos, atualizações, plantões de dúvidas, receitas, planilhas e apostilas também. Se você é um estudante de nutrição ou outra área de saúde, a plataforma vai servir como complemento pra sua faculdade, onde você vai poder tirar suas dúvidas, aprender assuntos novos, ter acesso a planilhas, apostilas e manuais essenciais pro seu curso. E ainda de quebra, você pode utilizar o nosso certificado pra contabilizar horas complementares. Agora, se você já é um profissional da saúde, pode utilizar também a nossa plataforma pra reciclar o seu conhecimento, aprender sobre novos instrumentos que podem ser utilizados na sua prática profissional e também se atualizar com o que está sendo produzido de mais novo no mundo da ciência. Você pode acompanhar como, onde e quando quiser e por um valor que cabe no seu bolso. Acesse agora e tenha 3 dias de período grátis pra você testar como você quiser. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição pra responder todos vocês. E vamos lá, então. Bom, nutre. O óleo de coco é mais saudável? É o seguinte, o óleo de coco, pessoal, ele... Maior parte dele é composto de alguns ácidos graxos com menor densidade ou de cadeia curta média, tá bom? Eles são um pouquinho menores na extensão de carbonos deles. Então, o que acontece com um tipo de ácido graxo desse? Você, por ter uma molécula muito curta, não tem o processo de digestão e absorção de gorduras. Que vocês que assistiram a aula aqui do canal, se você não assistiu, tá aqui no card. Esse processo de formação de micelas, de incorporação das gorduras, de esterificação e reesterificação, isso não ocorre. Então, assim, o que acontece? Com esse tipo de gordura, gordura do coco, a gente, maior parte deles, que é o TCM, que são esses triglicerídeos de cadeia média, você não tem esse tipo de absorção, essa formação de micelas. Já entra diretamente, absorve por alguns transportadores, já vai direto no sistema portal. Então, é um atalho para a absorção de gorduras. Mas é um óleo saturado? É um óleo saturado. Então, assim, ele tem uma vantagem muito maior do que alguns outros óleos saturados? Não tem. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gordura de coco, ela é saudável. Tá, se você consumir na quantidade certa, se isso fazer parte no contexto alimentar, e principalmente se você gostar da gordura de coco, se você quer usar ela em alguma preparação específica, eu não vejo problemas, mas você consumir na justificativa de que está fazendo algo mais saudável do que consumir um óleo poliinsaturado, como, por exemplo, uma gordura de abacate ou um azeite, eu já discordo um pouquinho, tá bom? E levando em conta também uma coisa muito importante, tome cuidado com a gordura de coco, tá bom, pessoal? Porque, assim, mecanismos aqui de absorção de gorduras a nível de paz e gástrica, eles foram feitos principalmente para ajudar até os bebês a terem uma absorção melhor ali do leite matérico. do leite materno, de algumas frações do leite materno que são compostas por TCM. Tomem cuidado, por exemplo, porque alguns mecanismos desses são saturáveis. Isso quer dizer o quê? Que vai dar caganeira em você. É isso que quer dizer. Então, para resumir, né, para a gente não ficar nessa enrolação, se você consumir demais, você vai saturar seu mecanismo de absorção e você vai passar essa gordura totalmente despercebida ali para o seu trato gastrointestinal e você vai soltar um conteúdo extra ali quando você for flatular. Então, vamos lá. Como eu substituo a carne em uma alimentação vegetariana ou vegana? Eu tenho que suplementar alguma coisa? É assim, por isso que eu digo para vocês, procure um nutricionista. O nutricionista vai avaliar seu estado nutricional da melhor forma possível. E sim, os vegetarianos, eles precisam tomar conta de alguns micronutrientes, tá bom? A gente sabe que a vitamina B12, por exemplo, é o mais conhecido. É um nutriente que a gente sabe que é exclusivamente de fontes animais. Mas não é só a vitamina B12. Se a gente pegar a betalanina, se a gente pegar a taurina, se a gente pegar a creatina, são alguns componentes que são exclusivamente de fontes animais. Alguns deles você mesmo produz, mas pode ser que a produção endógena do seu corpo em algum determinado momento não seja suficiente. E você precisa de uma suplementação. E por isso que o nutricionista está ali para te ajudar e avaliar seu estado nutricional. Por isso, procure um profissional da saúde, tá bom? E outra coisa, isso é muito importante. Tem como você ser saudável sendo vegetariano? Com certeza. A gente tem vários estudos mostrando que o vegetarianismo, o vegetariano consome mais porções de frutas, legumes, verduras, tem uma alimentação plant-based muito boa. E isso é fundamental para uma saúde adequada, tá bom? E que às vezes, por exemplo, a própria vitamina B12, a gente sabe que muitos onívoros faltam vitamina B12. A gente acha que consome bastante vitamina B12, mas na verdade não. Se você pegar a diferença que as deficiências subclínicas e comparar numa população que é vegetariana, uma população que come com produtos de origem animal, você vai ver que existem números parecidos ali de deficiência subclínica. Mas é claro que nos vegetarianos isso é um pouco mais expresso, até pela questão deles não consumirem esses produtos, tá bom? Esses alimentos. Então vamos lá. Outro comentário. Sobre o vídeo da vitamina E, tá bom? Tá muito bem explicado. João, foi João Batista que fez essa pergunta. João, a vitamina E, que pode ser de origem sintética, ela não vai prejudicar a sua saúde, tá bom? De forma geral, os compostos sintéticos, eles têm um pouco menos de similaridade com as nossas moléculas. Porque se a gente pega, por exemplo, extrai a vitamina E, pega um extrato de vegetal e consome isso daí, a similaridade genética desse composto é mais parecido, entendeu? E essa similaridade, às vezes, pode ser considerada um pouquinho mais saudável, mas nem sempre, tá bom? Então depende muito do método do fracionamento, da filtragem que isso foi feito, da matéria-prima, de onde vem. Existem técnicas de filtragem, de alguns suplementos que a gente tem, que são técnicas que deixam um pouco mais de resquícios, um pouco mais de metabólitos, e não conseguem purificar totalmente aquele composto. E isso sim pode trazer algum tipo de malefício à sua saúde a longo prazo, obviamente, se consumido em quantidades que seriam consideradas um pouco maiores. Mas de forma geral, não, ela não faz mal, não vai te fazer mal algum suplemento ou medicação que foi ali de origem sintética. Até porque todos esses componentes são testados antes de serem colocados à venda, tá bom? Em quantidades muito maiores do que você vai consumir, para ver se existe algum grau de toxicidade. Jorge. Jorge falou, No gráfico, para termos uma noção, temos que forçar um pouco os músculos? Tá, isso foi o vídeo, ah, foi o vídeo do percentual de gordura. Eu acho que o gráfico que ele está falando foi um que eu mostrei as diferenças em percentuais de gordura corporal. E assim, Jorge, já adianto para você uma coisa, cada indivíduo é um, cara. Então, não adianta a gente pensar, Puxa, eu estou vendo esse cara com 12% de gordura corporal. Será que eu vou ter esses 12%, vou ficar assim se eu tiver 12%? E é claro que não. Porque o percentual de gordura é um valor que é um percentual. Se tem 12%, se tem 10% de algo, tem 90% de outra coisa. E essa outra coisa é a massa magra e isso importa muito. Então, o grau de muscularidade, de maturidade muscular do indivíduo, vai determinar o aspecto estético que ele vai ficar no final do processo. E não necessariamente esse valor isolado, beleza? Leinha, Salvador Pinheiro e Joselito, eles falaram mais ou menos a mesma coisa aqui. Fala, fala e não falou o ideal para tomar. Tá, você enrolou e acabou não falando a melhor marca. Gente, pelo amor de Deus, o vídeo sobre o Whey Protein, que é um vídeo muito visto aqui no canal, obrigado você que está assistindo o vídeo do Whey Protein, mas eu quero fazer com que vocês reflitam, que vocês tomem a própria decisão de vocês, que vocês façam boas escolhas ali na hora de escolher um suplemento e não falar uma marca especificamente. Então, assim, eu não indiquei nenhuma marca nesse vídeo para vocês, mas provavelmente essas pessoas que estão comentando não viram o vídeo até o final, porque no final coloca uma tabela lá da própria Anvisa, se eu não me engano, com umas 30 marcas de suplementos e o laudo delas. Então, está lá no laudo. A marca que teve um pouquinho mais, um pouquinho menos, bem menos do que o ideal, as marcas reprovadas, por exemplo, está tudo lá. Então, você aí assiste o vídeo até o final, é importante, viu? E você, 80% das pessoas que assistem o meu vídeo, por favor, faz favor de se inscrever no canal, porque isso é importante para a gente, fortalece a gente. Isso é muito bom para o canal. se quiser ativar o sininho também, nossa, perfeito, porque 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Isso é sacanagem, viu? Então, vamos lá. Aí, a última pergunta do Game2RL, faltou falar um tipo de Whey, o WPI hidrolisado, segue a dica, é o melhor. Tá bom, Game é bom sim, cara, não vou dizer que é o melhor, porque depende da marca, depende do processo, tá? Mas assim, quando a gente fala WPI, WPH, isso é o Whey Protein abreviado, tá bom? Então, você falou aqui, WPI hidrolisado, então, eu acho que você quis dizer que é um Whey Protein isolado e hidrolisado. Nesse tipo de Whey Protein, você vai pagar mais caro? Você vai, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que a gente deve considerar. Se você for um cara que não é intolerante à lactose, se você é um cara que consegue inserir o seu Whey Protein no contexto alimentar, encaixar nos seus macros, isso, eu não vejo problema de você pegar uma versão que é o Whey concentrado, que é a metade do preço de um desses, por exemplo. Porque o Whey é Protein em pó, é simples assim. Então, se você estiver consumindo, não tiver nenhum tipo de reação com isso, perfeito. Agora, já é diferente se você for um fisiculturista, em fase de preparação, finalização, onde seu aspecto estético vai depender de vários fatores aqui, e que um errinho de besta que você dê, já pode atrapalhar no seu estágio final, aí sim a gente pode pensar em transitar para um Whey que seja com uma maior digestibilidade, com uma marca confiável também. Mas, em geral, a gente nunca vai encontrar um Whey puramente hidrolisado, tá bom? Tomem cuidado com isso. Eu duvido vocês encontrar, a não ser que sejam fórmulas hospitalares, fórmulas enterais, e até nelas, a gente tem alguns peptídeos, algumas fórmulas oligoméricas, por exemplo, mas é por uma boa razão, pessoal, porque a gente tem mecanismos saturáveis de absorção de proteína. Se a gente pega um monte de aminoácidos e faz a ingestão deles, a gente vai saturar alguns mecanismos. Então, a gente precisa, né, fornecer sempre da forma mais fisiológica possível. Então, quando a gente pega o Whey concentrado, tem proteínas intactas, então elas vão ser quebradas. Fragmentos um pouco maiores, menores, peptídeos ali, já vão começar a aparecer e serem absorvidos aos poucos, porque o nosso corpo acostumou, conforme a gente evoluiu, com a forma com que as nossas moléculas, a química delas, é introduzida no nosso organismo. Se a gente, desde os tempos antigos, consumisse aminoácidos em vez de proteínas intactas, a gente provavelmente teria mais mecanismos ali de absorção de aminoácidos em maiores quantidades. Existe adaptação sim, mas isso é limitado também. Então, então resumindo, o Whey concentrado, o hidrolisado, ele é bom, ele é, quando ele é introduzido em alguns tipos de Whey Protein, ele já começa a pegar esses mecanismos de absorção rápida, então a gente tem um pouquinho do Whey sendo absorvido mais rapidamente, um pouquinho mais, mais, no mais tardar, mas isso faz total diferença na vida do indivíduo? Aí já outros 500, a gente já não sabe se isso tem tanta contundência assim, ou não. Beleza? Então basicamente é isso pessoal, se você quer estudar nutrição com a gente, não se esqueça de escrever aqui no canal, a gente vai deixar aqui o link também disponível, você pode testar a nossa plataforma do jeito que você bem entender, e se você não gostar, você pode cancelar também ao momento que você quiser. Beleza pessoal, muito obrigado para você que acompanha até aqui, um grande abraço a todos, se você tiver dúvida, perguntas, mande aqui para a gente, coloque aqui nos comentários, e a gente vai ler. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, e bons estudos. e bons estudos. E bons estudos. Amém. O que é isso?